Eu sou Guadalupe e a minha sala é no Instituto Livoti em 2001, quando eu ingressei no curso normal em nível médio. Fiz este curso até o ano de 2003 e em 2004 eu fiz o estágio na instituição. Em 2005, entrei na graduação com o objetivo de dar continuidade aos meus estudos para ser professora. Neste mesmo ano, eu recebi convite para trabalhar como professora nos anos iniciais. Mas, ser aluna do Instituto Superior Livoti me possibilitou inúmeras vivências. Uma delas foi a residência pedagógica no Colégio Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Passei uma semana lá conhecendo todo o funcionamento da escola, convenciando também a cidade. Fiquei hospedada na casa de uma professora e foi uma experiência muito enriquecedora. Também participei de um intercâmbio ao Canadá, ficando um mês neste outro país, fazendo um curso de inglês, também conhecendo outra cultura e vivenciando diversas experiências. Além disso, o curso normal em nível superior, o curso de pedagogia, hoje chamado assim, ele tem inúmeras atividades práticas e acredito que essas possibilitam ser um bom professor no futuro. Então, é um curso que além de ter muita teoria, muita reflexão, também tem muitas atividades práticas, que engrandecem muito o trabalho do professor de sala de aula. Também, fazer parte da rede CIMODAL possibilitou que eu fosse convidada a trabalhar em outras escolas da rede. Trouxe uma visão maior. As pessoas me conheceram a partir disso. No Instituto Ivoti, um dos grandes diferenciais é que você é visto como um aluno, como a pessoa que você é. E as pessoas realmente te conhecem, os professores conseguem fazer um vínculo grande de aprendizagem e também de amizade com os alunos. Eu acho isso muito importante e foi um grande diferencial na minha formação. Hoje, eu estou na coordenação pedagógica da educação infantil e dos anos iniciais no Instituto Ivoti. E sou muito feliz por ter feito as escolhas que eu fiz até hoje.